O Museu Nacional Machado Castro, em Coimbra, reabriu hoje as portas. Estava prevista a presença do Primeiro-Ministro na inauguração, mas Passos Coelho desmarcou a deslocação à última hora. À espera do Primeiro-Ministro estava uma manifestação de estudantes e também de membros da CGTP. Acabou por haver uma confusão à entrada do museu, uma vez que um assessor de imprensa de uma vereadora da Câmara de Coimbra foi confundida com o secretário de Estado da Cultura, que se deslocou para a inauguração, tendo mesmo um dos manifestantes acabado por ser preso pela PSP. O secretário de Estado da Cultura acabou por entrar despercebido no museu, sem que os manifestantes se apercebessem da sua chegada. Um membro do governo explicou depois os motivos da ausência de Passos Coelho. Nada de especial. Há já 10 dias que, infelizmente, esta visita que estava prevista não pôde realizar-se, por razões que têm a ver com a realização do Conselho Europeu e a antecipação do Conselho Ministro para a data de hoje. Mas o que é importante dizer agora é que o Museu Machado de Castro é reaberto. O Museu Machado de Castro, que é um dos grandes museus nacionais, depois de muitos anos fechados, vai agora dar à capacidade de Coimbra oportunidade com a área da cultura garantir mais um ativo extremamente importante para a região, centro do país. Na hora dos discursos, foi realçado o facto de esta ser uma obra que vem enriquecer o património de Coimbra. Hoje, comemorando também o Centenário do Museu, devolvemos à formação pública coleções de enorme novação patrimonial, algumas das quais classificadas como usadores nacionais, com adequadas condições de conservação e segurança, integrando estruturas arqueológicas e arquitetónicas no circuito da visita, no edifício requalificado, que permite uma melhor compreensão da evolução e justa posição dos diferentes elementos arquitetónicos que foram formando o edifício ao longo da história. Mas também novos espaços de trabalho, novos espaços de conforto e de acolhimento do público, enriquecendo significativamente o Museu, também como uma marca de contemporaneidade. O dia 11 de Dezembro de 2012 representa o final de um processo longo, de um, quiçá demasiado longo, de paciente e recriação de um dos maiores e melhores museus portugueses, o nosso Museu Michado Castro. Depois de profundas obras e de muito trabalho, depois de muitas incertezas, de tantas canseiras, de angústias e de esperanças, depois de muitos milhões de euros de investimento, o museu reabre hoje, por inteiro, as suas portas e volta a pôr ao dispor de Coimbra e dos que a visitam e, por não dizê-lo, ao dispor da cultura que se fala em português no mundo, um dos seus melhores acervos de arte dos últimos séculos. Seis anos depois do início das obras e de um cheque de 15 milhões de euros pagos por todos os contribuintes, o Museu Machado de Castro reabre com um novo esplêndor. da luz de casa pós encontré contra dá e dá pra A CIDADE NO BRASIL